Olá pessoal, sou a Jaqueline, sou o canal Estranchalada e hoje eu voltei com as leituras do mês de abril. No mês de abril eu li muito mais do que eu imaginava, porque até a primeira quinzena só tinha lido um livro e depois deslanchou. E foi muito boa as leituras. E eu vou começar com o livro, falando sobre o livro Tudo e Todas as Coisas, da Nicola Yun, que vai contar a história da Mad. A Mad é uma garota de 18 anos, ela sempre viveu trancada em casa, porque ela tem uma doença, meio que uma alergia do mundo, ela pode pegar uma infecção se ela ter contato com outra pessoa e morrer, alguma coisa assim. Então ela vive isolada com a mãe dela e com a enfermeira Carla, que vai pra lá durante a manhã, que a mãe dela vai sair pra trabalhar. E ela vive nesse mundinho, cercada por livros, pela internet, ela tem acesso à internet, ela estuda pela internet, ela tem acesso à televisão, mas ela é feliz dessa forma, até que um dia ela conhece o Oli, ela vê pela janela os vizinhos de mudança e Oli é um dos garotos, um rapaz que tá de mudança. Ele olha pra ela, ela olha pra ele e ele fica meio intrigado, porque ela só fica trancada dentro de casa, ele já tentou contato com a mãe dela, né? Só que a mãe dela meio que não deixou mesmo, né? E de alguma forma eles conseguem trocar e-mails e eles começam a conversar e a partir disso surge alguma coisa. Eu gostei do livro, muito mais do que eu imaginava e eu achei que alguns pontinhos ficaram... não ficaram tão bons assim, eu achei que deveria ter sido mais elaborado, mas a história tem uma reviravolta que eu achei um pouco, pra mim, previsível, mas mesmo assim eu achei legal a forma que a autora caminhou e foi muito bom, assim, foi muito boa a leitura que eu fiz. Então eu dei quatro estrelas e meia. Eu achei que valeu super a pena a leitura e recomendo, sim, é um ótimo livro, muito mais do que eu esperava, com certeza. Depois eu li O Diário de Zatla, da Zatla Filipovic. A Zatla era uma menina de 11 anos, quando ela escreveu O Diário, ela morava em Sarajevo, quando estourou aquela guerra lá na ex-Yugoslávia, né? Nos anos 90, no comecinho dos anos 90. E ela narra a vida dela, o cotidiano da vida dela, até que acontece esse momento da guerra, né? Então ela começa já a narrar as famílias mudando de cidade, saindo pra outros países, e ela ficando e, de repente, não tem mais luz, de repente, cai uma bomba perto da casa dela e mata um monte de gente e destrói a biblioteca. Enfim, ela vai narrando coisas que acontecem da guerra, né? E eu achei o livro muito bom, eu achei a forma que ela escreveu, embora ela era uma garota de 11 anos, mas de forma muito madura. E eu acho que vale muito a pena conhecer um pouco mais desse país, né? Hoje eu acho que já não é mais país, né? A Bósnia e a Zé Covina. Eu não pesquisei, mas eu acho, tenho quase certeza que não é mais um país, né? Lá daqueles países lá do leste europeu, né? Teve uma divisão lá. Enfim. E era um outro lado que eu não conhecia e foi muito bom, assim. Eu achei só que o final do diário dela foi meio, assim, parece que um pouco incompleto, poderia ter sido mais, mas não sei. Não sei se acabou o diário, o que aconteceu. Mas, de qualquer forma, eu gostei do livro e dei quatro estrelas e recomendo, sim. Tem algumas fotos. Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês. Mais fotos dela, né? De quando ela tinha esses 11 anos. Depois eu fui pesquisar um pouquinho sobre a vida dela e ela deu uma volta por cima. Muito legal mesmo. Depois, eu li Pobre Não Tem Sorte, da Leila Rego, que é um chiquilítico. Vai contar a história da Mariana. Mariana só pensa em roupas, sapatos, de grife. Ela vai casar com o Eduardo, né? O Eduardo é rico, ele é um médico bem-sucedido. E ela é uma garota pobre, né? Até que um dia o Eduardo falou que não quer casar com ela. E a vida dela se complica um pouco aí. Ela vai contando a história dela, da vida dela. E eu achei super divertido. Eu gostei muito desse livro. Podem me julgar, gente. Mas eu dei cinco estrelas. Eu nunca dou cinco estrelas pra um chiquilique. Mas esse aqui me ganhou. Eu acho que eu li num momento legal, que era pra rir, pra se divertir. Eu estava precisando disso. Então, eu acho que isso tudo contribuiu pra eu dar cinco estrelas pro livro. E quem gosta de chiquilítico, quem quer rir, quem quer passar o tempo, não é um livro pra mudar a sua vida. Mas pra divertir mesmo. Recomendo. Quero muito ler Pobre Não Tem Sorte 2. Quero ler Amigas Imperfeitas, que é um livro que eu tenho na minha estante. Depois de ler esse livro e conhecer a escrita da Leila Rego, me deu mais vontade de ler coisas dela. Então, tá aí. Recomendo demais. Depois, eu li O Quarto de Guerra, do Cris Fabre, que é um livro baseado no filme. Eu fiz um post no Scooby, vou deixar o link aqui, falando um pouquinho sobre o livro. Porque é um livro com matemática cristã e eu acho que não é todo mundo, assim, que se interesse. Mas se você tiver interesse em saber um pouco sobre a história, deixei lá, vou deixar o link aqui. É só acessar. Ah, e muita gente tá me pedindo pra fazer vídeo com indicações de livros cristãos. Eu vou fazer sim, não vou prometer o dia, talvez esse semestre, mas se eu não conseguir, no segundo semestre eu faço. Eu só tenho que ler mais alguns que eu tenho na minha estante e aí eu faço o vídeo pra vocês, ok? Um outro livro que eu li que eu gostei muito, que foi o Stoner, do John Williams, que vai contar a vida do William Stoner. Ele era um rapaz que nasceu no campo, né? Na fazenda, os pais dele eram pessoas muito humildes, que cuidavam da terra. E até que um dia o pai dele soube que, por uma outra pessoa, que seria bom se o William fosse pra faculdade. Ele falou, conversou com o William, ele era uma pessoa de poucas palavras, né? Eles não tinham muito aquela conversa entre família, mas ele falou com ele e o Stoner concordou, o William Stoner concordou. E foi pra estudar ciências agrícolas, eu acho que alguma coisa assim nesse sentido. Só que chegando lá ele se apaixonou pela literatura, pelos livros e quis seguir um outro rumo na vida dele por meio das letras, né? E o livro vai narrar toda a trajetória acadêmica dele até a fase adulta, né? Até ele envelhecer. É um livro que não tem, assim, também grandes acontecimentos, não. Mas a forma que o livro foi narrado é tão bonita. Eu acho que pela história, pela história eu dei 4 estrelas no Scooby, mas pela forma que ele é escrito, esse livro é escrito, eu daria 5 estrelas tranquilamente. Então, é um livro, assim, que me surpreendeu. Muito bonito, assim, a forma que o autor escreve mesmo. Então, gente, conheçam essa história, porque eu acho que vale muito a pena. É isso, eu gostei mesmo do livro. Depois, na verdade, esse livro eu ainda estou lendo, que é o livro Primeiras Histórias do João Guimarães Rosa, mas faltam, acho que, 50 páginas, acho que mais ou menos isso. Faltam 4 contos. É um livro de contos. Esse livro aqui estava no desafio de leituras para o mês de abril, né? Era um livro que tinha o primeiro nome do autor com a mesma letra do seu primeiro nome. Então, eu escolhi o João Guimarães Rosa, meu nome é Jaqueline, então eu escolhi o Jota. Esse livro aqui é uma releitura. Eu já li há muito tempo atrás e foi muito bom fazer essa releitura, porque eu lembrei de muitos contos, como, por exemplo, Soroco, Sua Filha e Sua Mãe, um negócio assim. A Terceira Margem também. Tem um outro aqui que me marcou muito. Alguns me marcaram muito. Eu não vou dizer para vocês que eu sou a culta, que eu entendi tudo. Não, gente, eu não entendi tudo. A linguagem do Guimarães Rosa é muito peculiar. Ele mistura um pouco de regionalismo, neologismo, com uma linguagem erudita ao mesmo tempo, bem elaborada, enfim. É um pouco difícil, mas vale a pena ler. Eu fui lendo devagarzinho, conto por conto, por isso que eu ainda não terminei, mas eu espero terminar logo. E eu não vou falar sobre os contos, porque vocês têm que ler, né, para conhecer. Mas vale muito a pena ler Guimarães Rosa, pelo menos uma vez na vida, você tem que ler, porque é um clássico da nossa literatura, né, então vale muito a pena. Tem algumas marcações. É isso, muito bom mesmo. Depois, eu li o livro Marx e os Felinos, do Moacir Sinclair. Esse livro aqui é aquele livro que deu aquela polêmica, né, sobre o livro As Aventuras de Pi, que o autor canadense tinha plagiado esse livro. Na verdade, ficou comprovado que sim, ele plagiou. Mas eu não vou contar sobre esse livro, não. Eu vou esperar ler As Aventuras de Pi para fazer um paralelo, fazer um vídeo falando sobre os dois livros, ok? E depois eu li A Hora da Vingança, do Bill Water, que é As Aventuras de Calvin e Haroldo. Bill Waterson, na verdade, né? Que são quadrinhos, vai contar a história do Calvin e o Haroldo, né? Uma curiosidade que eu acho que eu nunca falei aqui, esse é o quarto que eu leio, né, de quadrinhos, mas é o Calvin. Ele foi inspirado no João Calvino, que foi um reformador, né, da Reforma Protestante, naquela época da história. E, na verdade, o autor brincou um pouco com esse nome, né, porque o Calvino falava que o natural do homem, o homem era naturalmente inclinado a fazer o mal, uma coisa assim, né? E o Haroldo, que na verdade, no Brasil ele se chama Haroldo, mas lá fora ele se chama Hobbes, né? E Hobbes era aquele autor lá, daquela frase lá bem famosa, que o homem é o lobo do próprio homem. Então, ele quis, o autor quis fazer uma brincadeira com os estudiosos de ciência política e de filosofia. Ele achava que ninguém ia perceber isso, só essas pessoas. E eu achei isso bem interessante mesmo. Mas o livro em si, quer dizer, os quadrinhos em si, vai falar sobre esse menino espirituoso, que tem como esse amigo o Haroldo, que é um tigre, que na visão de todo mundo ele é um ursinho de pelúcia, né? É um tigre de pelúcia, mas na visão do Calvin, ele é um animal da natureza, amigão dele. E eles se metem em altas, em rascadas, em aventuras, enfim. Muito legal, recomendo. Esse aqui foi um dos melhores que eu li dos quatro, dos quatro que eu li, dei cinco estrelas e recomendo demais. Então, pessoal, foram isso tudo, eu tô até cansada de tanto falar, foram muitas leituras muito boas, como eu disse. E me contem aí o que vocês andaram lendo, se já leram algum desses livros, se concordam comigo que é isso tudo que eu achei ou não, enfim. Se você gostou do vídeo, dê um joinha. Se você é novo aqui no canal, se inscreva para receber novos vídeos. Eu espero vocês na próxima. Beijo grande, até mais. Tchau, tchau.